E aí, como é que estão os treinos, Filhão? Tá bem, agora eu e o Pocho a gente está fazendo... Vai mudar, essa semana a gente vai mudar. O Henrique vem puxando os treinos comigo, então a gente tem feito um bom trabalho. E agora a gente vai ajustar, vai mudar um pouco o estilo do que a gente estava fazendo. Eu estava pensando em fazer, em emendar um off grande agora, mas a gente vai dar uma limpada na física por uns dias. E talvez fique assim até o final do ano. Quanto você já pesou? Está pesando? Agora eu estou pesando 93 de alguma coisa. Quando você emagreceu e ficou bem seco ali, você chegou em quanto? 82. Já trouxe bastante volume para você. Qual é o seu peso atual, Filhão? 112, 113. Ficou cilando agora. Está controlado, então. O Chris não quer que eu suba tanto, quer que o meu limite fique entre 115 ali. No máximo, né? Para não ter que castigar tanto de coisa para puxar, né? Isso. Está pesando quanto, Filhão? 88. Onde está no 88 também está ali, controladinho? Uhum. E o shape mudando bastante, 88, 37, fica nessa base aí. Ultimamente eu fiz uns 4, 4, 4, 4, quase 5 dias de doce refeição só com um carbo, pré e pós. Na verdade, de manhã também tem 60 gramas de AV. E puxou bastante o físico, muito engraçado, não achei que puxaria tanto, puxou muito. E hoje ele mandou um carbo alto. Então a gente está mexendo bastante e o peso continua ali. Muito engraçado, está mudando bastante e mantém o peso, sabe? Isso quando não aumenta. Marcião, vou abrir espaço aí para a galera fazer pergunta, tá? As melhores perguntas aí você manda para a gente. Fechou. Só vou falar aqui a mensagem do Gabriel Lenz, que já mandou aqui. É o pai do Samu Camarombeiro. Você sabe quem é, né, o Ramonzinho? Sim. Ele estará lá no Expo Super Show e falou que vai encontrar com a gente aqui. Vai encontrar com a gente lá. Esse moleque é muito foda. E eu falei para ele me chamar lá que a gente vai colocar ele lá no palco da Max Titânio. Vou colocar ele lá do lado do Ramonzito. Quem é Samu Camarombeiro, moço? É aquele menininho que treina, que é super fã do Ramon. Ah, o menino novinho? Isso. Sei, um garotinho, né? Legal pra caramba, esse é legal. Salve, Renatão. E galera, sempre vejo falando vocês de coreografia. Já viram as poses do Logan Franklin? Foi top no Arnold 2021. Abraço de Boston, Massachusetts. Mensagem do Gabriel. Legal pra caramba também. Logan era um atleta mens físico que migou para a Clássica, né? Eu não esqueci o nome do cara que ajudou. Ele tem um... É um baixinho. Mas eu gosto do jeito que o Logan posa ele. Ele lança bem old school mesmo, né, cara? Bem suave. Um curto, bem legal. A gente assistiu ele lá no... A gente tava em Santo Domingo, né? Em Rosito. A gente... Na hora que tava passando o raio 2021, a gente tava lá. Legal. A gente tava lá assistindo. Coloca aqui a rotina dele, ó. As poses de costas dele que são muito loucas. Já viu, Romulo? Ele... Encaixa assim, tá ligado. Manda do Arnold. Ele era a mesa, esse Ciclássico, né? Era... Era o excelente Max Fisic também. Aqui. Não, eu não vi. Muito legal. Mas posso falar? Igual o Rough Diesel, velho. Não, não tem. Não tem. O Rough Diesel, é, mano... É embaçado, velho. Bonito. Tem uma abraçaria ali que é brincadeira, cara. E aí? Obrigado.